Tem outro negócio, sabe como é que é? O homem tá pagando a gente pra fazer a limpeza do terreno, falou? Sim, sim, sim. Falou que tem que limpar, tem que limpar, tu joga fora, é isso. Se a gente não jogar, o homem não paga. Mas vocês podiam fazer isso noutra hora, né? Vocês também podiam pegar o ônibus noutra hora, né? Papo furado não resolve, tá bom? O negócio é a gente continuar o serviço. Inclusive, nós temos que entregar tudo limpo aqui dentro, dentro de 40 minutos. Tá bom, tá bom. Vocês têm 40 minutos pra entregar tudo limpo. Então vocês dão um tempo até a gente pegar o ônibus. Daí vocês recomeçam o serviço, tá bom, cara? É isso. Tá legal. Nós vamos fazer essa cassação. Ah, tá bom. Agora dá pra gente esperar o ônibus. Nesse sol na cabeça e lata na cabeça, que é isso? Mas tem encabimento, Marcos, é esse, rapaz? Isso é caso de polícia. Bom, ainda bem que eles reconheceram que estavam errados. É, é. Eu não sei se eles estavam errados. Eu já não disse para parar com isso. Ainda estão aí, mas são teimosos. Mas o ônibus ainda não passou. Mas eu vi um barulhinho, vocês não ouviram? Eu vi. Teve um barulho que eu vi fazer... Você tá lambreta com asma. O barulho não é assim ó. Não é nada disso. O barulho de hoje é assim ó. Não, você é cachorro com fogo. Você é cachorro com fogo. Vamos parar com isso? Vamos parar com isso? É esse negócio aí. Vocês ficam aí brincando de motor de carro, motor de lambreta e a gente termina esse serviço. Mas ela quer fazer sucesso. Chucruti, vai fazer o seguinte. Vocês, pra evitar isso, vocês vão pegar o ônibus na outra parada mais lá na frente. Olha, eu vou dar um conselho a vocês. Se cair alguma coisa em cima de mim, eu perco a cabeça. Chucruti, quem tá perdendo a cabeça agora sou eu. Quem tá perdendo... Para com isso, para com isso, para com isso. Ah, o cara tem mole, tá trabalhando, tamo trabalhando? Tamo trabalhando. Tamo trabalhando, tamo trabalhando. Então pronto. Olha, fala nisso, bife. Tá na hora do rango, hein? Não, boa. Onde é que tá? Na hora da comida. Onde é que você botou o negócio? Comida que você tá dizendo é lanche? É, é. Não, Pedro Boa. É aramo parpado. Vai comer aramo parpado. Vai ser burro. Opa. Tô com uma fome. Olha aí. O único que tem, hein, nego? O único que tem. Quentinho. Quentinho. Mais do sol. Quentinho do sol. Adivinho, adivinho. Falou. Eu quero coxinha. Eu também. Já viu o Franco com quatro coxas? Franco com quatro coxas. Franco com quatro coxas. Eu aproveito pra ele do coxa de Franco aqui. Franco com bota com quatro coxas. Você como que tem? Toma asa. Você voar. Você fica mais leve. Asa é bom. Recomendo. Você fica mais leve. Vai fundo aí na asa. Olha aqui, ó. Por mim, esses caras aí tomariam pau violento, hein? Olha, se fosse tempos atrás, eu pulava o muro e dava um cacete neles. Não, pessoal, calma, calma. Há poucos momentos, quase eu perdi a cabeça. Mas vi em tempo que eu estava errado. Violência gera violência. Se manda, se manda que lá vem. O Piscite, pode parar que o terreno já tá limpo. É fria! É fria! É fria! É fria!